Nós todos juntos, se nós formos, você imagina aqueles insetos pequenininhos, que são as abelhas, os outros insetos bem pequenininhos, que são as formiguinhas. Mas, quando estamos juntos, eles vencem qualquer obstáculo. Qualquer animal grandão foge na Amazônia quando vêm as formigas vermelhas. Quando vêm as formigas lavapés. Ninguém enfrenta, não. Uma formiga? Ah, uma formiga a gente faz assim. Lá na câmera não deu para ver, então vou fazer com o dedão aqui. Aqui, vou fazer aqui. Uma formiga sozinha? Ah, é esmagável. Nós, sozinhos, somos formiguinhas. E é muito fácil esmagar qualquer um de nós. Mas, quando estamos juntos, nós colocamos qualquer paquiderme para correr. Precisamos estar juntos. Juntos, nós fazemos coisas incríveis. Lembra-se do pensamento que diz, a união fez de nós o que somos. Fará por nós o que nem imaginamos. Então, nós, nesse pensamento, temos uma visão de passado e uma projeção para o futuro. A união fez, já fez, fez de nós o que somos hoje. Nós somos o maior grupo desta filosofia técnica no mundo. surgida de uma mera colônia do Império Romano e expandida por toda a Europa Ocidental e pelas Américas. A união fez de nós o que somos, mudou as nossas vidas, fez de nós pessoas mais bonitas. Bonitas por dentro. E não há produto de qualidade que não esteja dentro de uma embalagem chique. Então, já que somos bonitos por dentro, o lado de fora acompanha. A união fez de nós o que somos, melhorou as nossas finanças. Todo mundo, até os nossos alunos comentam que começaram a ganhar mais dinheiro. Por quê? Óbvio, não é? Com os respiratórios oxigenaram mais o cérebro. Com as técnicas, todas administraram seu estresse, sua emocionalidade. Com os conceitos, tornaram-se pessoas muito mais palatáveis, muito mais queridas, muito mais simpáticas, e isto também abre as portas de par em par. A união fez de nós o que somos e fará por nós o que nem imaginamos. Nem imaginamos.